5 segundos para a emissão entrar no quadro. 3, 2, 1... Boa tarde! Bem-vindos à nossa emissão de 14 de outubro de 2011. São 3 horas da tarde e estou acompanhando a área do Fletlet. Hoje em 20 dias do conservatório da música das obras da vinagre de Vila da Branca. Eu sou a Tiana Descila. Chamamos Fletland ao mundo em que vivemos. Não porque esse seja o seu nome, mas para vos tornar mais clara a sua natureza. Feliz espectadores, que temos o privilégio de habitar o espaço. Imaginem uma imensa folha de papel, sobre a qual linhas, triângulos, quadrados, pentáconos, hexáconos e outras figuras, em vez de estarem fixas nos seus lugares, se deslocam livremente sobre a superfície, sem dela poderem sair. Quer para cima, quer para baixo. Exatamente como sombras. E teréis uma ideia muito correta do país e dos seus habitantes. As únicas formas que podemos ver são o século menos de perto. Passo rapidamente a expor a razão. Colocai uma moeda sobre uma das vossas mesas de espaço, inclinando-vos sobre ela, observai de cima. Vereis o possível. Colocai-vos depois no borde da mesa. E baixando-vos progressivamente, vos aproximarás cada vez mais da condição em que vivem os habitantes da Flatland, vereis a moeda tornar-se cada vez mais oval. E finalmente, quando os vossos olhos estiverem exatamente ao nível da mesa, como se fosses na realidade o habitante da Flatland, verificareis que a moeda deixou-vos parecer oval e se transformou tanto quanto podes ver num segmento de rede. O mesmo aconteceria se a experiência fosse realizada com um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono ou um círculo. O réu é ao presente o possuidor de um espírito insuportável. Vírmula. Vírmula. Dado a perigosas diversões. Ponto. Ponto. Neste sentido, desde a data da passagem do milénio. Vírmula. Vírmula. Alterou o seu comportamento considerado exemplar até então por todos os seres da Flatland. Ponto. Ponto. A partir da vida data, o seu comportamento tornou-se suspeito. Vírmula. Vírmula. As suas ideias eram cada dia mais entrodosas. Vírmula. Vírmula. E todos perguntavam se não se teria tornado num traidor. Há um fleco. Ponto. Ponto. O réu deveria, por isso, estar bem ciente do perigo da sua posição. Ponto. 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 Era o meu espírito e adormeci, eis o sonho que tive. Mundo aliviar, vem, vem, Mundo aliviar. Dizes que tu sou capaz de sair da linha, e fora além de celular física, e fora do teu mundo recado existe. Vazio, vazio, porque existe? Mundo aliviar, Vazio, como letzten aüz da linha. Mundo aliviar, vem, Vazio. Mundo aliviar, vem, vem, Vazio. Mundo aliviar, vem, Vazio. Vamos então imaginar que cada um dos seus lados mede três palmos de comprimento. Então, se cada um dos dois lados mede três palmos, três ao quadrado é igual a outro. Eu mede nove palmos quadrados. Mas ao quadrado, tu tens-me ensinado também a elevar números à potência de três. Naturalmente. E então? Penso que três elevado a três deve ter também um significado qualquer engeotria. Qual é que ele é? Absolutamente nenhum. Pelo menos engeotria não significa nada. Não vejo que engeotria lhe dá apenas duas dimensões. Mas vamos aí continuar. Ora bem. Mas o que é que se passa? Parece que subitamente o quadrado ficou agitado. Está a olhar para todos os lados como se procurasse alguma coisa. Mas o que é isto? O que é que se passa? O que procuras? Não sei. De repente fiquei agitado quando fiquei chorado. Não há de culpa que vende de ar. Mas é como se aqui estivesse. O quê? Isso é da sua presença. Não sei o quê. O que se passa? Não há aqui nada de especial. Acalma-te. Já sabes que não te podes entusiasmar tanto. Desculpem. Não normalmente não é assim. Mas quando se entusiasme... Tu eras louca, mulher. Tu, 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 tu. Tu és louca. O barco-mar de três não tem qualquer significado. Eu juro que pedia. A tua mulher não é louca. E três elevado a três tem um significado geométrico óbvio. Eu tenho noção. Algo de muito estranho está neste momento a acontecer. Está surgindo na área um circo no meio da sala. A surgir espontaneamente. Diria que é um circo de março. Reparo que o Andrade e a sua esposa estão tão intrigados como nós. E de facto, caros ouvintes, isto é assustador. Assustador, como é que entrou uma mulher cá em casa? Espera. Eu quero saber como é que esta criatura aqui entrou. Espera. Garantiste-me que não existiam ventiladores na nossa casa nossa. E não há, mas espera. Ilustríssima senhora. Desculpem-me a exajentada maneira de proceder, mas poderá a vossa senhora designar-se a satisfazer uma curiosidade válida que gostaria de saber de onde veio o seu visitante. Do espaço. Do espaço. De que outro lado poderia vir? Peço perdão, mas neste preciso momento não está já a vossa senhoria no espaço. Aliás, a vossa senhoria é seu meu criado. Ora, bolas, que saberes sobre o espaço? Defini o espaço. Espaço, minha senhora. É comprimento e largura infinitamente alargado. Exato. Como o vento nem sequer sabeis o que é espaço. Pensais que ele é de duas dimensões. Mas eu vim para vos anunciar uma terceira dimensão. Comprimento, largura e altura. Quero vossa senhora ter a bondade de me explicar em que direção é essa a terceira dimensão que desconheço. Foi dela que vim. Está em cima e em baixo. Vossa senhora quer provavelmente dizer que está para o norte. Que para a sua? Nada disso. Quero dizer uma direção que não me deixe ver. Porque para examinar a fundo o espaço, terias de ter um olho naquilo que chamais o vosso interior. O olho no meu interior? O olho no meu estômago? O vosso senhoria está a brincar? Não estou com nenhum sentido de humor. Digo-vos que vim do mundo a três dimensões. E faço questão em provar o que afirmo. Minha senhora, a vossa afirmação pode ser. Faça o momento de estar. Desejo que exista uma terceira dimensão de signais por altura. Entre a altura ou ninguém. A direção segundo o qual se estende a minha altura. E compensa-me esta. Prestai atenção. Eu não sou uma figura plena. Mas um sólido. Eu não sou um círculo. Mas sigo uma infinidade de círculos. Sou uma esfera verde. Consumido é um resultado para o baláser que o círculo diminuirá cada vez mais até que se produza um pouco. Para que finalmente desapareça. Quem sois? O sólido? O habitante da terceira dimensão? Não. Não sou nenhuma figura geométrica sólida. Embora também eu viva um mundo de três dimensões, eu lhe pertenço. Outra dimensão. Mas existem mais do que três dimensões. Sim. Muitas, várias. Embora nunca ninguém tenha chegado a acordo acerca de quantas aquelas são como é cada uma delas. E o senhor? Da que dimensão ver? Como se for? Todos mal a questão. Para vocês eu não venho de dimensão. Eu os creio. Vocês só existem porque eu se inventem. O que é que eu escrevi as vossas histórias? Sois então a entidade suprema? Os meus poderes sobre o mundo da plethora talvez sejam para vocês o começo de mais que uma entidade suprema. O que é isso hoje então? É a rei do P.M. Ao vosso serviço. O que é isto não vai vir? Não. É natural que a viatura não conhece a ser vós. Mas dizem-me-se, se é que vós, então nada do que eu escrevi é errado? Não. 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 É tudo o verdade. Mas não vamos tudo escrever. Não. 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 E porém. Se o senhor existes porque eu nascimento vem? Repito-vos a pergunta. Quem sois afinal? E do que vites? Esoledo e reineado. Vivei loteos no século do Igará. Senhor, desculpai-me, se é do lado que dizeis, ser o nosso Criador, sendo vós o ser tão sabelor ao nasciente, deixai-me fazer-vos mal. É que sempre esteve curioso. Qual é a forma do espaço? O espaço é pleno? Ou é curio? Tem um traçado de vidas? Ou é formado e ilumoso? Tem um traçado de vidas? É que se se vê mais? É uma ferida cruel? Almoça é viva? Uma bola de sedão? Um dono? Um sangue desistido? É um colo de estola? É rancos de mais? Um lugar? Uma bola de sedência? É um sangue desistido? É um sangue desistido? É um colo de estola? A criança na chegada.